Ô Samar, como é que você fez pra comprar isso aqui tudo? Esses carros que você tem aí, ó, dois, três carros? Ó aí. O que que tem? Só trabalhando no motosserra, tirando estaca pra fazer ceiro, tirando ripa pra cobrir casa. Só nesse motosserra aqui? Só esse aí, esse motosserra aqui tem 42 anos. Ah. Eu trabalhando com ele a vida minha inteira. As ripa que eu tiro, as estaca pra cobrir a casa do povo. Fazer ceiro, taba pra fazer casa. Aí você ganha na diária, é? É, na empreita. Em empreita? E quanto que vale esse bichão aqui? Não, esse aí eu não vendo nunca, nem quero saber o valor dele. É? Esse aí foi quem sustanteou eu e minha família a vida toda. Mas ele tá todo lascado, óleo vazando aqui. Ah, cê é de boa. Tem um li, ó aqui, ó. Se cabar, se cabar o óleo aqui, ó, cheio de óleo aqui. Ah. Cada estaca que eu arranco, por estaca, a madeira não sendo minha, eu cobro 190 reais. Cada estaca. Agora se a madeira for minha, aí fica 5,60. É por isso que cê tá de boa, não tá trabalhando hoje, hein? Não, hoje eu tô indo numa ressaca do diabo. Eu queria até que tu fosse embora pra tua casa, porque eu tô ruim. Não, eu queria conversar com você, ficar aqui de tarde. Ah, te ir embora, rapaz. Te ir pra tua casa. Não vai te ir embora pra tua casa por quê? Ei, sabe o que que tem lá em casa? Ah. Daquele dia ainda, aquele para-tudo geladinho. Ah, meu marido. Quer não? Eu não bebo mais você, nunca mais. Porque aquele dia nós combinamos de beber só um litro e cada um pra suas casas. Aham. Você prolongou a cachaçada por dois dias. Você não gostou não? Tô aqui com as morrendo. Ah. Quai, seu app de vídeos curtos.